O mutirão do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural vai estar hoje em São Francisco de Itabupuana, no norte do Rio de Janeiro. Durante todo o dia, as mulheres vão poder tirar documentos como carteira de identidade e certidão de nascimento. Mais de 8 mil agricultoras já foram beneficiadas só no estado do Rio de Janeiro. O programa é uma ação do governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com delegacias federais nos estados. De Brasília, Leandro Alarcon.